Gafanilta lenda, tá na área em seguinte gurizada, vídeo de hoje aqui é mais um react, dessa vez galera, tamo aqui pra conferir cara o novo celular do Flash Beats, muita gente já veio correndo pra mim cara, mas veio correndo mais rápido que a metralhadora do Flash, tá ligado? Que é pra gente reagir cara, ao rap do Rock Lee, Lotus Oculta, Speedfro, Speedfro, não é Speedrap, mas né, tava lendo, tentei adivinhar antes de ler, burro, Flash Beats, produção HB Beats, tranquilo gurizada, então já deixa aquele likezão pesado, já tamo climatizado aqui verde, porque verde representa Rock Lee, tá ligado? Então ó, sem enrolação, só vai Let's go Flash, vamos lá Bravo Vamos ver se ele vai embrasar cara, disseram que tem até uma parte dele bêbado, me deram spoiler, mas beleza, tô empolgado Vivo, desacreditado, é um fracasso constante E todos seres me dizendo que eu não posso ser Teste de sobrevivência, sou participante E o restante, e o único a sobreviver Vejo o talento e força de vontade que se encontra dentro de mim O ninja sem talento e sem habilidade, tá achado o topo boli Eles pensaram que eu viria a desistir assim facilmente Meu nome é Rock, também vem o Lee, quer me derrotar vai ser dificilmente Eu fui tachado como ninja, fracassado por não ter habilidade, vem na academia ninja E assim fui julgado xingado e maltratado, mas eu não decidi, eu não decidi, eu não decidi, eu aprendi que meu trabalho duro pode superar o seu dom natural Desde Ryuga, na próxima luta, vou te derrotar e verá no final Então use tudo que cê tem nesse biakugan, eu não me importo com o nome do seu clã Derrotarei qualquer tipo de prodígio, até mesmo usuário na arte do xarigã Na prova chuninha, ali fui escolhido para enfrentar o tal chama do cara Com esse olhar frio, acha que me põe medo, o Otávio é ansioso pra essa batalha Começo a batalha contra a gara do deserto, sua defesa impenetrava Errou, tô chegando minha parte, ele defende cada golpe, mesmo de braços cruzados Não consigo fazer nada, nem ao menos acertá-lo E eu tentei de novo e de novo, mas dessa vez com o dobro de soco Mesmo assim ainda não funcionou, então eu desiei e voltei para o topo O Gassensei ali olhou pra mim e disse pra eu continuar a lutar Abriu uma exceção para os pesos no corpo, então finalmente eu posso me livrar Desde o início eu queria provar para todo esse mundo a vontade do fogo O Gassensei, ele pediu pra eu tirar os meus pesos do corpo De um poder de verdade com alta velocidade, agora em desvio combate você não vai me enxergar A dança o que efetuado te deixa paralisado, sua defesa impenetrava, vi o primeiro a passar Aqueles que duvidaram agora a prova contara, pois o final da batalha agora vai chegar no chão Para proteger e manter meu caminho ninja, abre com tudo o terceiro portão Lotus Primara, você não vai fazer nada e agora nessa batalha você já pode assumir Eu poder não, ficou para merecendo, não foi garra Sua defesa não é nada, se for contra o Rock Lee E consequência de golpe, o meu poder logo sobe Caraca, mano Respira, cara Respira, cara Essa é minha Lotus Primara, cara, eu vou te destruir Meu braço e minha perna é quebrada no meio do combate Eu já fiz de tudo, só quero me tornar o maior shudome E provar minha vontade pra todo esse mundo Mesmo inconsciente, com o corpo caindo, os braços sangrando Eu não vou parar Se você aumente, quer ver minha dota vai ser obrigado, tem que me matar Meu Deus, hein Vamos ver o que ele vai fazer Deixa que minha força é absoluta Sou o dêmonio verde da folha É meio ao combate, com dificuldade A força de vontade é o que vai me guiar Meu trabalho duro, vou fazer de tudo E por isso você não vai me derrotar Então por favor, espere só um instante Em que me mara, eu sei que tá apressado Eu só preciso tomar meu remédio É bem na hora certa e no momento exato O que aconteceu, tá tudo borrado Eu nem lembro se faz parte do plano E agora eu tô ficando, eu tô cansado E você aí porque tá me encarando É É Eu não tô entendendo nada, mas eu vou te derrotar Aqueles que duvitaram agora provocaram Depois do final da batalha você cai no pesadelo Para proteger e manter meu caminho nicho Logos e inversa e céu ruim o mesmo Eu já confuso no vídeo, não deixa eu dormir Mesmo desmaiado você não vai me matar Só agora percebeu que você não pode me atingir E de olhos fechados eu posso te derrotar Mas sei que eu sou me deu pra ser não vai cair Eu nem vou precisar acelerar Eu nem vou precisar acelerar Eu não me equivo, é ok Enquimar, eu vou te quebrar Blast Bits Blast Bits É Eu não vou Blast Bits 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 Respira, cara Fresh Beats, mano Caraca, mano, ficou muito bom, cara É uma parada que assim, ó Toda vez que eu vou escutar um rap do Flash Beats Eu sempre espero um bagulho desse tipo, tá ligado? Ainda mais com um personagem desse Que é a parada da velocidade, cara E muito bem representado por ele, cara Porque, cara, sério Assim, eu até achei que ia ser diferente o começo do rap Eu achei que ele ia começar bem cadenciado a parada Tipo, um negócio com ritmo Só que não estou acelerado o quanto, tá ligado? Porque daí quando ele chegasse na parte do retirar os pesos do corpo Ele iria dar aquele super speed flow, tá ligado? Mas não, ele já dá umas pequenas rajadas, tá ligado? Já no começo ali E antes de começar aquele super speed flow lá Quando ele tira os pesos do corpo lá Que ele, tipo, ele faz um bagulho mais pausadamente, né? Mais ritimizado E depois ele despenca o bagulho, cara Você é doido, mano Mas de verdade Já cansei de falar, mas Cara, é muito da hora Quando tem um speed flow desse tipo Onde tu consegue ver que a pessoa tem uma dicção boa E a gente consegue acompanhar perfeitamente o que ele tá falando, cara E o Flash Beats faz isso muito bem E ficou bem interessante a parte dele bêbado Porque ele fez o speed flow novamente Só que no final das frases Tu consegue sentir que ele, tipo, dá uma soltada na voz Como se ele estivesse dando uma relaxada na voz, tá ligado? Que ele faz o speed flow Mas ele põe a posição da voz diferente, cara Dá de perceber isso, tá ligado? E, mano, show de bola, cara Flash Beats representando como sempre, galera Então, se você curtiu, já sabe, né, cara? Representa aí na força, tá ligado? Perdi até o... Não é rindo... Não, força... Não, esquece Mas é isso, gurizados Curtiu? Likezão? Se inscreve no canal E é isso, gurizados Forte abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Até mais 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 Até mais